Oi gente do YouTube, estou gravando essa live para vocês, viu? Relax, a minotagem vai estar aí nos comentários, viu? A minotagem, então, relax Dos gatilhos, dos gatilhos, dos gatilhos Vocês pediram que eu vou gravar Olá, olá, olá Olá, 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 olá É... Mãe! Olá! Mãe! Mãe! Olá. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde ? ? ? ? ? ? ? ? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí olá, 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 olá. Thank you! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem cá de um vídeo Popo Tinho Vou fazer agora com o da bola Hello O que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Comprei meu shopping Ok, 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 ok Ok, ok, ok.... Ok, ok. Relax, 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 relax Relax, 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 relax Relax, 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 relax Relax, relax, relax Relax, relax Relax, relax Relax A lua é uma tomada, não precisa caigar. A lua é uma tomada, não precisa caigar, não precisa caigar. A lua é uma tomada, não precisa caigar. A lua é uma tomada, não precisa caigar. A lua é uma tomada, não precisa caigar, não precisa caigar, não precisa caigar. A lua é uma tomada, 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 não precisa caigar. E aí Meio E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, eu já vou ir, tá? Eu fiz pouquinha live hoje, porque essa live vai pro YouTube, vai pro YouTube, peraí Aí eu fiz pouquinha, tá? A noite tem mais live, eu vou entrar mais cedo hoje, tá? Vou postar lá no meu Instagram Bye, bye, adiós, adiós Bye, bye, gente, até a noite, tá? Adiós, adiós, adiós Me siga no meu Instagram, que eu posto lá, tá? Ah, esse é o meu e do Matheus Rocha